Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021 Mobile rapaziada E cara, hoje vamos de boxe draw de lendas, beleza? Vamos de boxe draw de lendas aí Então já peço pra você deixar o likezão aí, beleza? Se inscrever no canal se acaso você não for inscrito E se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? E se acaso você já assistiu os vídeos aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreve aí e não perde tempo, beleza rapaziada? Vamos que vamos aí, bora! 70 mil inscritos, vamos que vamos, né família? Em busca dessa meta insana Então família, vamos que vamos porque o assunto aqui é lenda, né mano? Quer tirar mais lendas aqui? Já tiramos alguns lendas bem top O Iniesta ali, o Cruyff Muito insano, né família? Então, bora lá, né? Vamos ver se a gente consegue mais lendas, né rapaziada? Vamos ver se a gente consegue mais lendas E cara, se você quer saber como formar aí 250 mil... Ó, buizão já começou bem hoje, hein? Então ó, se você quer saber como formar aí uma média de 250 mil GP por dia Clica no link aí que vai estar no comentário fixado, tranquilo? Fiz um videozão lá passando todas as estratégias, todos os métodos que eu uso Pra você, pra mim, farmar tanto GP assim todo dia E você vai estar conseguindo aí farmar 250 mil GP por dia Tranquilo? Bom, já expliquei aqui Eu ultimamente não tô conseguindo farmar esse tanto de GP, 250 mil Porque... Porque por conta do meu trabalho e tal Às vezes não dá pra ficar ali de olho no celular Hora que... Acaba, tipo... Acaba... O contrato do técnico Logo assim, entendeu? Quando algum jogador leva dois cartões amarelos e ele tá suspenso Então, é umas coisas aí que às vezes não dá pra controlar, né? Mas, de toda forma aí Mesmo eu não tendo todo esse tempo Eu consigo tá farmando aí O mínimo de 150 mil GP por dia, mano Então não perde tempo Corre lá Até porque Quando eu fui gravar o vídeo Pra provar pra vocês que eu conseguia farmar aquilo lá Eu farmei 255 mil GP Tá? 255 mil GP Pra fazer o videozão, mano Foi um dia que eu peguei pra farmar mesmo, tá ligado? Então acabou dando bom Então não perde tempo, família Corre lá, mano Só entra aí nos comentários Linkzão que vai no comentário, mano E ó, os bugzão hoje tem insano, hein? Bugzão tem insano hoje, ó Mais um bola preta No caso, dois do Barcelona, né? O De Jong E agora o Piquet, mano Bem top E cara, já deixa o like aí, mano Vamos bater 500 likes nesse vídeo aqui, família Bora que bora Deixa o like aí Tá ligado? Que nós é insano Deixa o likezão aí Pra gente tá Batendo essa meta aí, né? Porque o vídeo já tá top aqui, mano O vídeozão já tá top Tá ligado Tá ligado Bora que bora, né, mano? Bora que bora Eita, nóis, mano Só vamos Agora veio um bolinho ouro, né? Agora veio um bolinho ouro Vamos assim Pavardinho insano, hein, mano? Pavardinho da hora Tiramos o Michael Que já não é Flamengo mais É, Michael não é mais do Flamengo Do Flamengo Vou fazer diferente Descer sobre três vezes Mas que não é fosia Há uns meses atrás aí, né? Quem sabe Quem sabe não dá bom, né, mano? Ó, deu bom Top, mano Caraca Benzema é insano, hein, velho Benzema é top Gosto demais Ele aqui no jogo E principalmente Na vida real, né, mano? É bem top mesmo Sou fãzaco Do Benzema, mano Então vamos lá Vamos tentar repetir aqui, né? Ó, lá lá Ó, de novo Ah, miséria, viu? Quebrou tudo o ritmo aqui do bagulho Cancelar três aí E ver o que que dá, né? É, é foda, né, família É complication Vamos ver o que que dá aí Porque os bugs aqui ultimamente Tá insano, mano Os bugs aqui Tá insano Esses bugs que é que eu uso? Quem me acompanha Há pelo menos um mês Sabe que esses bugs que eu tô fazendo aqui Eu uso todos Tony Kroos Insano Por quê, tá? Esse daqui Eu tô fazendo em específico Nessa box, né, mano? Que é clicar nesses Nesses lendas que aparecem Que tem essa primeira parte, entendeu? Você clica em todos os lendas Desce só um pouquinho, tá? Só pra aparecer ali A posição dos jogadores Da linha de baixo Igual eu tô fazendo Só voltar aí no vídeo 6V E clicar duas vezes Rapidinho no ver mais E já contratar, mano Aquele dia lá Eu fiz ele Esse mesmo bug Seis vezes Cinco vezes Ele funcionou Eu fiz três vezes, né? Doze vezes funcionou E Fiz o que desse aí Subi a ficha três vezes também É a primeira parte da lista aqui Sem clicar no ver mais, hein, mano? Aí Funcionou E agora eu fiz o que Cancelar três vezes Funcionou também Caraca, é insano Tá louco Ó Passei mais Eu nem ia fazer ele agora, não Mas Passei mais Mais explícito Aqui, ó Desce, ó Tá vendo? Tô vendo só a posição dos jogadores Ainda ficou um pedaço Da cabeça desse ali Que não era pra ficar Mas Tudo bem Ó Contrato, irmão Esse bug aqui Eu fiz ele seis vezes E cinco funcionou, mano Agora pra vocês ter ideia, né, família Top demais Foi onde eu tirei o Se eu não me engano Eu tirei o Iniesta É, eu tirei o Iniesta O Cruyff E um Lenda Bola Ouro ainda Quer ver? Se eu não me engano Eu tirei um Bola Ouro aqui também Foi Tirei um Bola Ouro Cadê ele? Aqui, ó O Lizarazo Lateral Esquerdo Tirei ele De início, né Depois eu tirei o Se eu não me engano Acho que foi no mesmo vídeo Que eu tirei o Iniesta E mais pro final Eu tirei o Cruyff Top demais Né Mas enfim Família, é isso daí então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão Tranquilo Vamos bater 500 likes nesse vídeo E, cara Se você acaso Não for inscrito aqui no canal Se inscreve aí Se acaso você curtiu, né O vídeo E se quiser mais vídeos como esse aí É só se inscrever, mano Não perde tempo É nóis? Então é isso Família, comenta aí Se vocês estão utilizando Esses bugs aí Que eu tô fazendo Que tá insano, hein, cara Tá insano Então deixa aí nos comentários E Link Pra você farmar 250 mil GP Por dia Se quiser saber Tudo que eu faço Pra farmar Essa quantidade de GP, né É só correr aí Lá nos comentários Clicar no link Que tá aparecendo lá Pra vocês Ou se preferir Vai tá aparecendo aí Na tela agora Tá Esse vídeo aí É o de forma GP Só clicar nele É o mesmo vídeo É nóis? Então é isso Família falou Tamo junto Tamo todos vocês Fiquem todos com Deus Forte abraço E Fui Tchau 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 Tchau